Seus discípulos até o fim, Ele não abandonou seus discípulos, não deixou-lhes para trás, mas Ele os amou até o fim. E queridos, a grande missão que eu aprendo é que realmente nós só conseguiremos servir as pessoas se nosso coração estiver cheio de amor, porque Deus é amor. Agora é verdade que muitas vezes nós servíamos a Deus por medo. Ah, se eu não fizer isso, Deus vai me castigar, Deus vai me punir, olha, então deixe-me ir para a igreja, deixe-me dar medismo, deixe-me fazer as coisas tudo direitinho, porque senão Deus vai pesar a mão dEle sobre mim e a mão de Deus é pesada. E a Bíblia diz que o reino da coisa é cair na mão do Deus vivo. Estou dizendo que se não tem que dar audícias, nós fazemos o nome de pecado, se devem dar audícias. Dizem que é coisa do Antigo Testamento, mas depois é do Novo Testamento. Só que dizem no Novo Testamento 10%. Mas eu não vou entrar nessa questão, porque na verdade é generosidade. E se você tem 10 palavras, dá uma palavra para alguém, você está sendo generoso? No Novo Testamento vale a generosidade. Mas isso fica como um outro dia, um outro capítulo, uma outra mensagem, que eu tenho certeza que o seu pastor vai cair na sua igreja. Amém? Amém. Mais uma palavra. A primeira forma do capítulo 4, versículo 8, diz assim, O amor não é medo, o medo supõe castigo, tem que ler, o amor não é perfeito. Nós não devemos servir a Deus por medo, devemos servir a Deus por amor. Porque quando, queridos, fazemos por medo, isso não é amor, isso é opressão. E nós temos que, infelizmente, em nossos dias, muitas pessoas se sujeitando a viver e a conviver com outra pessoa, por medo de morrer. Agora, eu te pergunto, isso é amor? Não, o larga o meu marido, quando desceu para cair, ele me mata. Isso é amor? Você já deve ter visto aí em muitos postos, faz-se amarração de amor. Já viu isso? Agora, você está esperando o príncipe encantado, mas é melhor procurar o servo de Deus do que o príncipe encantado, porque o príncipe encantado não existe. Você que está procurando o servo de Deus, você queria que essa pessoa te amasse por um encantamento, e não de que responder a vontade? Tenho certeza que ninguém queria que ele fiz um amor enfeitiçado, querendo que todos nós gostaríamos de ter uma coisa verdadeira. Então, essas coisas de amarração, é bárfara. Porque um relacionamento saudável, é um relacionamento onde há espontaneidade. Eu escolhi amar essa pessoa. Você que é solteiro, não é que pensa nisso que eu vou te dizer. Você pode escolher a pessoa a quem você vai amar. Você pode escolher a quem você vai entregar a sua coração. E agora, depois que entregou a sua coração, depois que casou, faça amar a sua escolha. Percebe? Você pode escolher a quem você vai entregar a sua escolha. Deus não quer ter um relacionamento conosco, onde nós nos sirvamos por opressão. Deus quer que nós nos sirvamos, porque o amamos. E quando nós amamos, nós, de fato, nos sujeitamos. É muito interessante. Às vezes, você vê alguns casalzinhos de jovens, aí você vê aquela moça, com roupinha briguete, com aquela calça de cintura baixa, com a barriga maior, com a cintura. Meu Deus do céu! A gente tirou o que tem, se for bom, como é pra gente? Aquela roupa de briguete, aquela calça baixa, com a barriga toda pra fora. Percebe na casa dele. E você, meu rapaz, o primeiro órgão, o rapaz, está aprovado, é a moça daquele dia. Só tem explicação, é a morra. Aí, como nós vimos lá no último congresso, tem alguém que grita ainda, Deus, se for bom! Mas, você não fala dos meninos também? Tem cada figura por aí, tem cada carinha com roupa do Restart, se achando e tal, o cabelo manchado, que não é pintado, né? O rapaz, que não gosta de trabalhar, esses dias, falei que o teteu, mas de novo, esses dias, salvo lá com o seriano jovem, e o jovem, como a gente falou, no congresso, é daqueles que não gostam de trabalhar. Rapaz tem 22, aos 3 anos, e a volta de ver, me recordava a sua conversa, que é uma pessoa tão difícil, não gosta, como vai me perguntar. Eu falava, eu tinha conversado com esse jovem, eu estava conversando com ele, ele veio, pastor, fala por mim, porque estou esperando uma mulher de Deus na minha vida, então, ora por mim, parece que o coração de pastor é mais poderosa que eu tenho, né? Pastor, ora, vim aqui e tal, antes de qualquer coisa, ora por mim, esse tiro. Eu falei, mas meu irmão, como é que é? Depois, você vai vir a pôr para mim, pôr para mim, né? Eu falo, eu vou vir para o meu filho, e só vai trabalhar, porque eu vou levar, não pôr para mim, pôr para mim, por isso que ele trabalha rápido. Aí, ele, não, pastor, mas o dinheiro com picolé é o vinho. E aí, como você tem dinheiro com picolé? Você trabalha? Não, mas eu uso o cartão do meu pai. Eu falei, ah, meu irmão, vai ser muito lindo para você. Chegou lá, pediu uma casquinha, não é que não, não te dava cartão, passando crédito. Aí, a moça vai ver, quem é que o seu pai? Mas não tem nada, meu pai deixa eu usar. quando você está passando uma mensagem errada, e a gente vê, o cara que acabou, desse amor. E nós, 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 realmente, Deus transforma. Porque o amor, nós nos leva a se sujeitar. Quando nós amamos, nós nos sujeitamos. Olha só, que foto bonita, minha. Era assim que todo mundo ia tratar a mulher. amém, homens? Você, ele pode, brincadeira, leva essa pegão. Acho que ele tinha problema de coluna, gente. Tomando refrigerante, espero que seja refrigerante, e a moça, ele carrega as caixas. Mas por que que ela se sujeia? Porque ama. Porque nós servimos as pessoas? Porque nós amamos. Mas, pastor, eu não amo, não tenho amor no meu coração. Então, você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o que ele pensa é que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é uma pessoa que ama. Não é uma pessoa que sempre vai vir, ouve, tá, Deus tá aqui, tô cheio do Espírito Santo, ouve, então, chora. Tem uns irmãos que estão na louça, devem chorar com a igreja, e faz questão que todo mundo veja que eu tava chorando. isso não é evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu arrepiei. A evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que é isso? É quando ela ama as pessoas. Porque o primeiro fruto do Espírito é o amor. A essência de Deus, primeiro, João 4,8, vai dizer que Deus é amor. E se Deus é amor, elas são cheias de Deus, e são cheias do Espírito Santo, devem estar cheias também de amor. A maior evidência é essa, queridos. E é por isso que nós precisamos, de fato, amar as pessoas. Porque só amando as pessoas, é que nós vamos conseguir servir. restou na conclusão, o verso 17 diz, agora que sabem essas coisas, felizes serão se praticar.